Olá, sou o Fábio e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WebClick. Neste vídeo estarei falando aqui um pouco da minha experiência com esse TV Box da Xiaomi, que é o Mi Box, uma TV Box muito boa, e também estarei mostrando como está ativando, liberado. Você vai aprender aqui como está liberando essa porta USB para você estar utilizando o seu dispositivo. A Netflix aqui é o mesmo estilo de Netflix encontrado na Smart TV, ok? Todos os dispositivos de mídia reproduziram de boa, sem nenhum problema nesta TV Box, então reproduziu de boa. Minha internet aqui é uma internet de 15 MB, mas normalmente eu tenho aí 8 a 10 MB para poder utilizar, ok? Então reproduz sem nenhum problema. Aplicativo de jogos. Eu utilizei aqui o jogo Moderno Combat 5 e rodou de boa, sem engasgo, sem nada. O conteúdo que eu utilizei para estar jogando aqui é um controle bem simples e reproduziu de boa sem nenhum problema. Nesta área aqui de aplicativos, nem todos os aplicativos que eu instalei nesta TV Box vieram para esta área aqui. Eu tinha que ir lá em aplicativos, em configuração, aplicativo, escolher o aplicativo e clicar em abrir. Outra coisa, a Play Store dela é uma Play Store otimizada, ou seja, nem todos os aplicativos que você encontra na Play Store, como é normalmente, você vai encontrar nesta Play Store, ok? Então para fazer uma pesquisa aqui eu vou colocar app IPTV. E aí ele já leu aí o conteúdo. Então dessa forma eu consigo encontrar todos os aplicativos IPTV disponibilizados nesta TV Box. Aqui eu tenho o SS IPTV e também tem aqui o Smart IPTV, que são aplicativos normalmente encontrados nas Smart TV, ok? E como eu falei, é uma Play Store otimizada. Eu creio que normalmente voltado aí para as novas Smart TV com Android, é o mesmo estilo assim que eu estou observando. Então nem todos os conteúdos você vai conseguir encontrar, como por exemplo, app navegador Google Chrome. Eu já fiz de todas as formas a pesquisa aqui sobre navegador, não consigo encontrar navegador adequado para poder estar utilizando aqui nesta TV Box. Se der tudo certo, logo logo estarei trazendo aí um outro vídeo, mostrando como está utilizando outro recurso aí. Eu vou aqui em configuração, agora em armazenamento e redefinição. E aqui é a memória interna do equipamento. Para estar ativando a porta USB, vou plugar aqui agora o meu USB, meu pendrive aqui na TV Box. Então, colocou o pendrive. Ele não consegue ler, a não ser que no seu caso ele já venha liberado, senão você vai ter que fazer esse procedimento ao qual eu estarei mostrando para você aqui, ok? Então, para estar ativando esta opção, você vem em redefinição e configuração original, novamente redefinição e configuração original e apagar tudo, ok? Eu coloquei o pendrive, utilizei com o pendrive espetado, mas você pode tentar aí sem ser com o pendrive espetado, ok? Desta forma, ele vai apagar todos os conteúdos, ele vai, na verdade, reiniciar todo o sistema formatando. Assim ele vai voltar do mesmo jeito quando você recebeu aí. Você vai ter que colocar a sua conta do Gmail, para ter acesso a Play Store e tudo mais. Fazer as configurações, ativar o Wi-Fi e tudo mais, aí você vai ter que fazer desta forma. Eu dei uma avançada aqui, para que o vídeo não fique aqui tão longo, ok? E sobre o pendrive, como eu falei, eu coloquei ele plugado, mas você pode tentar aí sem ser com ele plugado, está certo? E todos os conteúdos que tem no pendrive não foi formatado, não foi apagado, assim, só as redefinições da box, está certo? E como você pode estar observando aí, o pendrive já foi reconhecido. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial, para estar dando uma atualização nele aí. Ok? Deixa eu voltar novamente. Configuração. Armazenamento e redefinição. E aqui está o pendrive, agora que é um aplicativo agora. Deixa eu falar aqui. App. E aqui em app, já aparece logo ele aqui, ó. Eu vou instalar aqui o ES File Explorer. Clicando sobre ele. Instalar. Aceitar os termos aí para usar. Abrir ele. E como você pode observar, já foi liberada a porta USB e já reconheceu o pendrive. Ok? Já estou aqui dentro do pendrive. TV Android, quando estão sendo lançados aí no mercado. Deixa eu estar removendo aqui o pendrive. Basta vir sobre ele novamente. Está clicando em injetar. Desta forma o pendrive está sendo removido. Esse foi mais um vídeo do canal. Deixe seu like aí. Se inscreva também no canal. Fique com Deus e até a próxima.